Bom dia! Tô falando alto assim porque ela tá acordada Porque se ela estivesse dormindo Não ia correr esse risco, né? Gente, ontem foi punk Ela não queria dormir por nada nesse mundo Só pode ser isso Ela tava acostumada com a minha mãe Minha mãe fazia ela dormir E eu não tô sabendo E aí, eu sei que não é a melhor opção Cama compartilhada Mas, gente Foi o único jeito de fazer eu dormir E eu tava muito cansada Eu fui deitar às 10 horas da noite Aí eu dei mamar pra ela Na cama, deitada Dei o peito pra ela, deitada E aí ela apagou E eu fiquei com medo de pegar ela E colocar ali no Moisés Onde ela tá agora Ela tá tomando um solzinho ali Não no rosto, né? Só no corpite Mas eu fiquei com medo de pegar ela Colocar no Moisés E ela acordar E eu já tava muito cansada Eu falei, ah Não, hoje ela vai ficar aqui comigo Aí eu deitei E ela dormiu Agarrada em mim Aí eu nunca mexo Quando eu tô dormindo Eu sempre acordo Na mesma posição que eu deito Inclusive meu corpo começa a doer De ficar numa posição só Eu acordo pra poder mudar de posição O que é bom, né? Porque eu tenho medo De machucar ela dormindo Mas, enfim Aí eu acordei Ela acordou às 5 horas da manhã Olha, de 10 Não, acho que quando ela dormiu Já eram umas 11 Demorou um pouquinho Porque ela tava mamando De 11 até 5 horas da manhã Ela apagou Porque ela não tinha dormido quase nada Durante o dia Aí acordei às 5 Fui trocar a fralda dela Não tinha nada Nem xixi nem cocô Achei estranho isso Como assim? Aí ela mamou às 5 Apagou de novo E aí a gente acordou Às 8h30 E ela tava dormindo Fazendo meu peito de travesseiro Ela agarrou no meu peito assim E deitou assim em cima dele Pra eu não fugir Sabe? Foi assim que a gente dormiu essa noite Agarradinha Aí agora eu já coloquei Ela já mamou de novo E eu já coloquei ela aqui No Moisés E ela ficou quietinha Olha só Que coisa linda Que tá tomando um solzinho E tá começando a pegar no seu rosto Deixa eu chegar pra cá Pronto Tomando um solzinho gostoso Tá um dia bonito lá fora Olha como a janela fica manchada Isso é de água Quando chove e mancha toda a janela Eu não tenho paciência de limpar sempre não Então eu deixo aí Quando acabar o inverno Quando nevar tudo que tem pra nevar Aí eu limpo a janela Né boneca? Que já tem um mês Um mês Como pode? E aí Essa aqui é a minha situação de todos os dias Tem fralda ali Água, chá Que eu não bebi à noite Esse aqui é o aquecedor de mamadeira Se bem que ela Eu nem deixei leite Na mamadeira Nessa noite Mas o aquecedor ficou aqui Meu iPad tava carregando Já carregou Minha garrafa de água Que já tá vazia Eu já bebi tudo E temos uma cama pra arrumar Eu peguei ali o termômetro Pra ver a temperatura do Steve Que ele tá Gripadinho Então Mas não tá com febre não Tá com 37 Essa é a minha situação Ó Olha esse aqui Tem o que? Tem um notebook Em cima Das coisas Tem a minha cinta Aqui tem o foque Temos um chão Que precisamos aspirar Meu marido Que joga roupa no chão Todo santo dia Não importa o quanto Eu falo E na cabeça dele Ele continua jogando roupa no chão É que é a mesinha dele Acho que já podemos desligar Esse barulho de chuva, né? Eu nunca sei desligar isso, gente Desligou Enfim Deixa eu arrumar essa cama Arrumar essa casa Tomar café Que eu tô com fome Eu tô com fome Alguém aqui comeu Mas eu não comi ainda Inclusive eu vou tomar vergonha Na minha cara Tá com zoom isso aqui? Não É assim mesmo Não Tá com zoom sim Pronto Vou tomar vergonha na minha cara Vou começar a fazer dieta Porque Vamos ver quanto eu tô pesando hoje Da última vez eu acho que eu tava pesando o que? 85? 85 é alguma coisa Eu postei aí no vídeo Vamos ver quanto eu tô pesando agora Ó Quando eu No último dia Na sexta-feira Antes dela nascer Ela nasceu no domingo Eu tava pesando acho que 80 Quanto mesmo? 88 89 Por aí E agora 80.8 80.9 Essa balança é doida Cada hora ela dá uma coisa 80.5 Tô falando que cada hora ela dá uma coisa 80.5 Vamos Ficar neste número então Quando eu engravidei Eu tava pesando 70 71 Eu acho 71 Se não me engano E então Significa o que? Que eu ganhei 18 Eu ganhei 18 quilos Minha meta é ganhar 15 Eu ganhei 18 quilos Só que Temos um casamento Assim Eu sou casada no civil Mas a festa A festa de casamento E o casamento religioso A gente vai fazer em fevereiro Final de fevereiro E eu quero estar pesando 65 Porque 65 é o meu peso ideal É o peso que eu gosto do meu corpo Porque não adianta eu falar que eu quero pesar 50 Não tem como eu pesar 50 Gente Eu tenho perna grossa Eu sou toda grossinha assim Sabe? Eu não sou aquela pessoa fininha Então Meu peso ideal é 65 Minha meta é pesar 65 Até dia 29 de fevereiro Que é a data do casamento Era dia 22 A gente teve que passar pro dia 29 Então Temos uma meta Até 29 de fevereiro Eu tenho que perder 15 quilos Será que eu consigo? São 5 quilos por mês Porque faltam 3 meses Um pouquinho mais de 3 meses até A gente tá o que? Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Um pouquinho mais de 3 meses Porque hoje é dia 14 Vocês acham que eu consigo? Eu vou fazer o meu melhor Eu sei que assim É só eu tomar vergonha na cara Parar de comer besteira Porque eu como muito doce Então eu preciso parar de comer doce Que eu consigo Vou voltar a fazer exercício Assim que o meu médico liberar Daqui a duas semanas Eu tenho consulta E se ele liberar Eu já vou começar a fazer exercício Você tava conversando sozinha? Tava? Hã? O que você tava conversando? O que você tava falando? Ai, que dia gostoso Tomei meu leitinho Agora eu tô aqui de boa Tomando um bronze E eu vou deixar minha mãe comer Sem reclamar Não vou chorar Vou ficar aqui de boa Foi isso, né? Foi isso que você falou sozinha aí Pronto Eu vou tomar meu café Enquanto eu assisto ela daqui Aí aqui dá pra aumentar o som Ou diminuir? Dá pra escutar o que ela tá Falando lá Ó Ó, eu vou fazer aqui uma crepioca Eu coloco um ovo Duas colheres de farinha de tapioca E um pouquinho de sal Aí eu vou colocar na frigideira Eu coloco uma massa bem fininha Esse aqui dá pra duas crepiocas Pequenininhas Um recheio de mussarela E esse aqui que é o chá que eu tomo Ele estimula a produção do leite Eles falam que pra eu tomar De três a cinco vezes por dia Mas eu tomo uma vez só No máximo duas Foi o tempo de fazer minhas crepiocas E alguém começou a me chamar Né? Descabelhadinha Que olho arregalado Bu Tá se lussanho Música Se inscreva no canal Já tem 30 minutos que eu tô arrumando a casa E ela tá quietinha Ela até dormiu Acordou agora Mas tá um anjo Essa menina é um anjo Né meu amor Esse Mamaru Ele tem ajuste de Inclinação Mas quando eu coloco ele muito deitadinho Ela reclama, ela gosta que ele fique mais sentadinho Então eu coloco mais sentadinho Porque você gosta né Você gosta de ficar assim Pra poder enxergar as coisas Você só fica olhando pra cima Tem até um Suportezinho pra recém-nascido Que eu cheguei a comprar No Amazon Mas eu achei muito pequeno pra ela E olha que ela é pequenininha Mas eu achei muito pequena E é de até Uso o que? Até 3 meses Ou 6 meses Aí eu deixei 100 mesmo Ela tem que colocar o Carrinho de bebê O Cadeirinha do carro No meu carro Que tava no carro do Steve Aí ele deixou aqui Porque temos que sair hoje Eu tenho que levar um documento Ai, antes das 4 horas Agora é o que? 10 pra meio dia Então ainda temos tempo Vou terminar de arrumar a casa Que eu arrumei essa parte Já arrumei a cozinha Já arrumei aqui A mesa Quer dizer, não terminei de arrumar a mesa ainda E eu tenho que abrir umas caixinhas Que chegaram agora De cliente Ó Sem colocar o lixo pra fora Quando a gente sair de casa Eu levo E chegaram 3 Caixinhas agora de manhã De cliente Que eu tenho que abrir e mandar foto Pausa pro leitinho Que eu tô com fome Eu comecei a reclamar Né, mãe? Então demos uma pausa aqui Na arrumação da casa Para alimentar Esta criança faminta Que ela faz tanto barulho mamando Tem hora que eu acho que ela tá até engasgando Mas não tá não Coisa linda Coisa linda Aí a gente veio trocar a fralda Olha o que que acontece Quando a gente deixa pra trocar a fralda Depois de mamar Tem que trocar antes, mamãe Tem que trocar antes Porque depois Faz um estrago Olha quanto xixi tem nessa fralda E isso que eu troquei faz pouco tempo, tá? Faz pouco tempo que eu troquei essa fralda Mas É muito xixi E essa fralda Ela não vaza aqui do lado Ó As outras fraldas Todas vazam Essa não vaza Olha o tanto de xixi que tem aqui Não vazou Só vazou em cima Porque não cabia mais, né? Aí começou a sair por cima Mas é ótima Ótima, ótima Eu mostrei pra vocês em algum vlog aí, né? É a do macaquinho Melhor que Pampers Melhor que Huggies Melhor que Kirkland Não, Kirkland a gente ainda não testou, né? É Melhor que Pampers Passei tanta raiva agora Gente, eu tenho assim Um problema sério com impressoras Elas começam a funcionar bem depois Não consigo conectar de jeito nenhum Só fica parecendo que a minha impressora está offline Que ódio Aí eu liguei lá na No Na Canon Pra tentar resolver Aí o cara começou a falar um tanto de coisa Aí eu perdi a paciência Eu fiquei 21 minutos no telefone com ele E aí ele falou que eu tinha que comprar Um negócio do Amazon Que custava 60 dólares Eu O quê? Como assim? A impressora custou 34 dólares Vou comprar um negócio do Amazon Que custa 60 Pra impressora funcionar Não faz sentido Algum Aí eu perdi a paciência E a Melanie acordou agora Acabei de dar mama pra ela Mas ela ainda tá com fome E eu não tenho mais leite Acho que eu tô bebendo pouca água Vou beber mais água aqui Que nos dias que eu bebo menos água São os dias que eu menos produzo leite Mas ela tá no berço Tá quietinha lá Mas tá pedindo mais leite Então o que eu vou fazer? Vou dar a fórmula Eu tenho um monte de fórmula aqui em casa Que eu ganhei Tudo amostra grátis Eles foram mandando aqui pra casa Mandaram tanto Mandaram essas aqui da Simulac Simulac Sei lá como fala Mandaram duas Aí depois mandaram Essa aqui Que a tampinha é dourada Eu nem sei a diferença Entre uma e outra Aí mandaram essa aqui Que é a roxinha Duas da roxinha Uma grande E uma pequena E mandaram Ó Tem mais uma Prateada Mandaram uma da rosa grande Enfim Tem muita fórmula aqui em casa Eu não vou precisar comprar Tão cedo Até porque eu dou fórmula pra ela Muito de vez em quando Só quando eu vejo que ela tá Com fome ainda E eu não produzi leite Então Tanto é que eu só abri essa Só que gente Isso aqui tem um gosto horrível E ela não gosta de fórmula Ela nem sempre ela bebe Ela só bebe quando ela tá com muita fome Então eu vou Eu tinha até feito pra ela Ontem Ó Tá aqui Na geladeira Tem que jogar fora isso aqui Porque Só pode ficar 24 horas Na geladeira E ela não bebeu nada E ela queria mais leite Mas não tava saindo leite mais no meu peito E ela fica nervosa Quando o leite não sai Aí eu dei a fórmula pra ela Ela não quis a fórmula Enfim Mas eu vou fazer Eu tenho dó de De desperdiçar Fórmula Porque é caro, né Mas fazer o que? Eu não posso mais dar isso aqui pra ela Já passou 24 horas Então eu vou fazer outra Eu tenho que sair agora Que eu tenho que entregar esses documentos Não consegui imprimir nada Nada Porque eu precisava imprimir Então eu vou ter que ir num lugar e imprimir Levar lá no escritório E depois eu tenho que ir No No Walmart Então eu tenho que fazer isso rápido Porque já são 3h20 Eu tenho que chegar lá Eu queria chegar antes das 4h Porque aí eles pegam os documentos no mesmo dia Mas eu não vou conseguir chegar antes das 4h Eu tenho que colocar o carrinho de bebê no carro Então eu provavelmente vou chegar lá Mas 4h e pouquinho E eles só vão pegar os documentos amanhã Mas tudo bem E aí eu tenho que passar no Walmart Então eu vou levar o canguru Que ele tem até um bolsinho assim Pra colocar as coisas Não vou nem levar a bolsa Eu vou levar só o canguru com o cartão E o documento dentro E a chave do carro Ó, meu peito tá começando a produzir leite agora Eu sinto o leite Sabe? Produzindo, descendo, não sei Mas eu sinto Pronto, agora ela tá satisfeita Agora sim Eu coloquei uma toquinha nela, gente Essa toquinha de recém-nascido Não tá cabendo mais Ela nunca usou Tá muito, muito justa na cabeça dela Acho que vai usar hoje e só Não tá nem entrando direito Tá vendo que tá sobrando aqui em cima? Mas não tá entrando aqui Nossa, mas você quer entrar dentro de mim? Tá desmaiada Mamãe Quero voltar pra sua barriga Coloquei a toquinha porque tá friozinho Apesar que a gente fica só dentro do carro, né? Mas Coloquei Ó, tem que colocar ainda Uma outra calça por cima dessa Porque essa aqui Tá mais pra bermuda do que pra calça Pra gente poder ir, né? Então vamos lá trocar de roupa Nossa O que tá acontecendo? Mamou demais, né? Mamou demais Vem Nem acredito que eu consegui Nossa, gente Eu tive que ir correndo pra conseguir chegar aqui a tempo Eu cheguei Era Faltava seis minutos pra cinco Mas deu tudo certo Consegui entregar os documentos que eu precisava Agora eu tô indo na UPS Devolver duas coisas que Comprei no Amazon Na verdade uma eu comprei Que foi um adaptador Pra ler cartão de memória No meu MacBook Air Que não era compatível Aí eu tive que comprar outro Pedi pra devolver esse E olha que loucura Eu pedi pra devolver esse E eles me mandaram outro igual Tipo, a mesma loja me mandou outro Aí eu mandei um e-mail pra eles Falando Não, não adianta me mandar outro Ele não é compatível com o meu computador Tipo, a entrada dele não tem no meu computador Aí eu tô indo lá devolver É só entregar Tipo, você pede pra devolver lá no Amazon Eles te dão um código E fala Apresenta esse código no celular mesmo Numa loja da UPS Que é um correio daqui Tem a USPS e tem a UPS Aí o Amazon trabalha com a UPS E aí é só você mostrar o código Não precisa nem colocar em caixa Nem nada Eles preparam e enviam de volta E eles devolvem o dinheiro E aí o outro é um controle De videogame Que o Steve comprou E não tava funcionando direito E aí eu vou devolver também E a Melanie tá quietinha ali No carrinho dela Quando eu coloquei ela no carro Ela começou a chorar Mas é só eu começar a andar Se o carro tiver em movimento Ela fica quietinha Agora vamos na UPS Fica cinco minutos daqui E depois eu vou passar no Walmart Olha quem tá aqui E eu coloquei essa toquinha nela Porque a outra tava muito pequena Mas ela tá ficando irritada De ficar acordando toda hora Porque toda vez que eu paro Em algum lugar Eu tenho que tirar ela do carro Não posso deixar ela no carro sozinha Aí agora eu coloquei ela aqui no canguru E ela tá querendo dormir E eu não deixo, né, meu amor Eu sei Eu sei A mamãe tá te irritando Mas eu não vou levar a câmera pro Walmart Porque Muita coisa pra eu fazer ao mesmo tempo, né Compras Carregar ela Empurrar carrinho Então não vai sobrar mão pra câmera Eu vou deixar a câmera aqui no carro, tá Mais tarde eu volto Já chegamos em casa E eu tive que dar um banho Correndo nessa aqui Porque o xixi Tinha tanto, tanto, tanto xixi Que vazou de novo por cima Eu faço muito xixi E olha que eu troquei ela antes de sair de casa A gente ficou fora de casa o quê? Duas horas E ela também já chegou morta de fome Então tô dando mamã pra ela E eu não consegui tirar as Compras do carro Porque não tem como tirar, né Como que tira, carrega ela ao mesmo tempo Ou como que eu deixo ela em casa E volto lá pra pegar E deixo ela aqui sozinha Então o Steve tá chegando agora Do trabalho Ele vai pegar E eu também tenho que sair com os cachorros Ó Quem tá ali esperando Pra sair E o Fox também Mas Não tem como sair com eles Então também tem que esperar o Steve chegar Porque se ela estivesse dormindo Eu deixava ela aqui no Moisés E saia com eles aqui na varanda de casa Sabe? Aí eu solto eles ali na grama E fico segurando pela coleira Mas ela tava faminta Não teve como Olha quem chegou em casa Quem chegou em casa? Quem? Você tá aí no colo do seu pai, é? Hum Na vida boa E só reclama Se a vida boa é sua E você fica reclamando? Hein? Tô fazendo jantar Tô fazendo quinoa Comprei quinoa no Walmart Essa quinoa é muito gostosa É da marca do Walmart mesmo Ovos Olha como ficou o ovo Eu coloquei a tampa Ele encheu de bolinha por cima Que estranho E eu coloquei um pouquinho de queijo também Por cima Aí aqui eu fiz Não tá bonito Mas eu amo brócolis assim Eu faço ele na manteiga É um pouco calórico, vai? Mas, enfim Eu coloquei pouco Porque falam que não pode comer muito brócolis Que pode dar gases no bebê Porque eu tô amamentando Só que eu só lembrei disso Quando eu já tinha feito o brócolis E eu tô com dó de jogar fora E o Steve não come Então Só um pouquinho É bom que eu faço o teste Vamos ver se ela vai ter cólica mesmo ou não Ih Chegou aqui em casa Meu Google Home Eu já tenho um Que fica aqui na cozinha Que é esse aqui Prata E Deixa eu aproveitar Esse aqui Eu ganhei Eu ganhei Saiu de graça Porque eu tenho Assinatura no Spotify E eles estavam com uma promoção Que você entrava no site Fazia um cadastro lá No próprio site do Spotify E eles enviavam Um Google Home Aí eu escolhi essa cor Porque eu acho que eu vou colocar no quarto da Melanie E o quarto dela é meio coral Assim Essa cor mais O rosa queimadinho Então Eu acho que vai combinar Ó Aqui você consegue conectar Com vários aplicativos Tá vendo Esses aqui Então tem Spotify Netflix Youtube Google Photos Wemo Philips Nest Google Chromecast Não sei como conecta Nesses Todos esses aplicativos Inclusive no YouTube Não sei como que conecta Conecta com ele Mas Tá falando aqui Conecta Porque ele não tem Ele não tem imagem, né Ele só tem som Que lindo Ups Ai que cor mais linda Olha O outro que eu tenho é Branco embaixo E cinza em cima Esse aqui é todo coralzinho A caixinha é tão bonitinha Aqui tem o manual E o carregador Só isso Não sei como que o canal E o carregador Não sei como que o canal